Então vamos conferir as novidades da semana, acordando cedo pra variar nessa quarta-feira, atualizou certinho né? Então vamos conferir, tem as atualizações do jogo e também o novo personagem que será lançado em Sancti Awakening. Sim, foi confirmado que saiu né, imagens que o tema será um dos próximos cavaleiros e ele não será esse. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sancti Awakening, então bora conferir aqui a atualização que não teve muita coisa assim, tá uma semana mais ou menos fraca, porque como teve o anúncio do Gato da Fortuna, meio que a semana vai ficar top mesmo na segunda-feira, mas bora lá então. Então temos aí a Rainha Persephone, sumos dela a partir das 10 da manhã, pra você pegar ela tá no banner. Temos aí a Despertar da Armadura do Ayakos, inclusive vou deixar nos cards o vídeo de segunda-feira, eu comentando sobre o Ayakos, o que eu acho que ele poderá mudar no meta né, quem que ele vai fortalecer, quem que ele vai enfraquecer no meta atual. Vou deixar o vídeo nos cards também e lá eu comento um pouquinho mais sobre ele. Temos aí a Máquina de Gacha, pra quem vai precisar de... como é que fala? Fragmentos do Ayakos, vai ser oportunidade, lembrando que precisa de 40 fragmentos e quem quiser mais o livro azul e tá cheio de diamante, tipo eu, também vai conseguir mais um livro azul aí também. O Gato da Fortuna, confirmado pra próxima segunda-feira. Aprovação de caçada né, reset aí das missões e... é isso né. Então no mercado, temos aí novos pacotes. O Ayakos, ele só tá Pay to Win nessa semana, não teve nenhum evento free-to-play e nem de restituição. Então é somente pago mesmo, tá? Então tem que ficar ligado nisso daí. Então tem essa aqui de Ayakos, essa aqui de Ayakos, essa aqui de peças selecionáveis de Ayakos. Uma fortuna essa aqui inclusive, beleza? Então Ayakos somente Pay to Win. E se você for comprar alguma coisa no mercado, aquele lembrete de quarta-feira, que sempre né, confere também os pacotes da loja VIP, que fica aí na primeiro parágrafo da descrição. Uma outra loja com outras ofertas, quem sabe alguma oferta lá seja interessante pra você, beleza? Continuando aqui, vamos para o Fortalecer e aqui já tá o Ayakos disponível, tá? São as traduções das skills dele também, tudo certinho né? E parece que ele vai ser um personagem que dá pra jogar barato, como você tem no vídeo de segunda-feira. Não vai ser essencial, ele tá aqui no level 5, obviamente. Vai ser bem melhor tá aqui no level 5. Mas se você quiser usar ele somente pra stunar 3, né? Controlar 3, ele vai rodar com 2 upskills, tá certo? Então ele ainda vai ser um personagem barato, mas se você quiser que ele aumente mais dano, tenha mais sobrevivência, né? Que aí roubo de vida e tal, gera shield, vai ter que upar aí a passiva dele, beleza? Então é isso. Agora nós vamos aqui pra festa do castelo. Então foi resetado aqui a profissão de caçada, né? Essas missões aqui, lero lero, que poderiam melhorar as recompensas, inclusive. Recrutamento de camaradas, tá continuando ainda, né? Recrutamento de camaradas, então já fica aquela dica, né? Que sempre você, ó, aproveita agora que tá hypado aí o recrutamento de camarada. Faz 4 contas, deixa no level 30, dá pra deixar em 2 dias, se não me engano é 2, no máximo 3 dias se você zerar todo o vigor, gasta o diamante pra zerar o vigor lá e você chegar no level 30 o mais rápido possível. E na próxima vez que vir um evento, cara, ó, você já faz aí. Se vir um evento muito rápido, é menos de 1 mês, dá pra você usar as outras 2 contas. Por isso que eu indico 4 contas, tá certo? Então aqui o gacha do Ayakos, então vamos comprar aqui. Vou torrar, né, pra eu pegar aqui o meu livrinho de extra aqui, mais fragmentos do Ayakos. Eu tenho quantos, vamos ver. 2,63, né? Vamos ver se eu pego mais uma cópia dele e ainda por cima pego... Embora o meu Ayakos ele tá até ok de upskill, ele tá... 1,4, acho que ele tá 1,4, 3,3, né? Ele não tá tão ruim assim de upskill. Então aí, ó, amanhã não dá pra comprar mais, né? Só dá pra ter um limite de comprar 200 por dia. Amanhã eu compro o restante dos 100. E já fecha aí o meu... Meu livrinho azul, né? Só essa semana, esse mês, o gacha veio, acho que semana passada, retrasada, né? Então só de gacha... Vou pegar dois livros essa semana. Que é onde vocês veem eu torrando aí, ó, os meus diamantes, é nessa hora. Ah! Então, vamos prosseguir aqui? É, veio aí a poeira divina por poeira comum, top. E o restante aqui somente pra quem for dar a tira aí. Então, recomendo você gastar. Lembrando que o gatinho da fortuna é na próxima segunda. Então fica ligado com suas gemas também. Pra ver se você vai rodar ele full. Então, eu vou ter aqui 550, vou farmar gemas durante a semana. Tem um... Tem que ser escado de gemas ainda aqui. Que amanhã vai ser menos 5 mil, né? 21. Então eu tenho gemas pra rodar o gatinho de boas. Então fica ligado. O restante aqui, não acho nada. Então, assim... É importante pra conta, além do livro e o volume de habilidade. Que tá acabando, né? O Orfeu. Tá demorando sair o Orfeu e o Minos aqui, né? Fazer uma nova atualização. Então aproveita pra quem quer o Orfeu. A restituição da nossa deusa Persephone. Lembrando, essa restituição fica válida a partir das 10 da manhã. Total gasto, né? Pay to Win, pra quem for gastar cupons aí. Écordas ruínas, missões extras, resgate de vigor, nada mais. Então, tá bem paradinho mesmo essa semana. Só vai começar o mesmo evento top na segunda-feira. Fechou? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o novo personagem que vai ser lançado. Então, temos aqui o tema. Tema, isso mesmo. Eu tinha até... Eu ia falar, fazer um vídeo. Só que eu esqueci da especulação que eu vi essa imagem do tema. Só que ele com o Pegasus. E o Pegasus tava dourado. Na constelação dele mesmo. Quando tem a carta, tem a constelação colorida azul. Atrás, aquelas imagens de internet e tal. Só que o Pegasus estava dourado. Aí eu iria especular que ele seria um S. Por causa que o Pegasus tava dourado, né? Não estava azulzinho. Igual quando veio o Seiya Divino, o Pegasus é dourado. Porém, a gente vendo aqui. Ele vai ser um classe B, beleza? Vai ter aí também os golpes dele diferentes, né? Do Seiya. Que bom, né? Obviamente. E temos aqui também já a casa dele. Isso é muito bom. Porque vai ser mais um personagem que nós poderemos upar. Pra melhorar o nosso Mito Abafka. Que Misericórdia é muito bom. A Sasha. Só o card aí que muitos jogadores devem skipar. Mas como o tema é um classe B, vai ficar mais acessível. Upa ele pra seis estrelas. Vai ser melhor pra upar skill também. Então, cara. Vai ficar bem da hora. Lembrando que isso daqui deve chegar talvez esse mês que vem, né? Imagino eu. O tema. E vai ter aquela enrolação pra lançar ele provavelmente para free to play. Igual o Edprast, né? Mais difícil pegar um classe B e classe A novo do que pegar aí um S nesse jogo. Mas é isso, galera. Esse aí é um pouquinho das novidades de hoje, né? Comenta aí o que você tá achando aí da carta do Tempo. Do seu design. Ele deve mudar o design dele. Que já tem o design dele no modo story da galera do The Lost Canvas. Só que ele tá com a skin do C.I. normal, né? Aqui eu acredito que eles vão fazer uma alteração do visual dele no jogo. Nos próximos modo story que ele aparecer. Então, vamos ver se... Como é que vai acontecer aí com o Tempo. Se ele vai ficar bem parecido aqui. Ou se ele vai ficar bem parecido com o Pegasus que nós temos. O Seiya. Beleza? Então, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí o que você acha que o Tempo de Pegasus será capaz, né? A gente já tem aqui que ele vai ter o Soquinho. Vai ter o Meteoro. Tem alguma coisa a ver aqui com... Talvez possa ser passiva. E tem aquele colarzinho da Sasha. Que deve ser uma passiva também. Comenta aí do que ele poderá ser capaz. Vamos ver se ele vai pelo menos virar a meta do PVE. E nos vemos no próximo vídeo. Ou live, hein, galera? Talvez eu faça live hoje de manhã. Inclusive, deixa eu até ver aqui se foi... Caramba, velho. O outro evento aqui sumiu, né? Eu ia fazer a live jogando aqui do... Do negócio pra pegar o Fledges. Pô, sacanagem, hein? Vou ficar sem o Fledges, então, né? Tem hippie Fledges. Hippie... Como é que se diz? Review dele aqui no canal por enquanto. Até eles lançarem lá o... Aquele negocinho que tava aqui que eu esqueci. Como é que chama? Mas é isso. Então, já que não tem isso aí também, né? Vamos esperar aí a próxima atualização de quando que vai ter. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho